Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lear. Estou aqui no começo do vídeo para pedir duas coisas importantes aqui para vocês, para ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, para ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí. E é nóis. Começou! Imperial vs O Plana Imperial Vendicello J. Vini Boutalhiele, o Professor Girafalem. Brasil! 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 Que isso, Jota? E o plano vem de Lube, SHZ, Piriá Junior, Descente e ele... KNG! Brasil! 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 Minha militar é uma sentir de melhor força! erhalten por seus inimigos! A primeira dele. Olha aí. Virou 3x3. Nossa. Nossa. Não ganha mais. Tá com kit. É, sem tempo, botalha. 1x0, o plano. Ali, mirante. Então, girando para o monstro. Consegue matar o J. Já vai o Boltz. O Chell chegou ali. Vitamin. Que isso? KNG. Tá aí. Duas kills para o monstro. Uma para a CHZ. Uma para o Piri A. O Fallen ainda consegue uma killzinha. E é 2x0. Nossa. Ah, se foi o Vini. Nossa. Caiu também o Fallen. Botalha devolve. Mas está difícil. Ganhar ganhando o pé do SHZ. O Chell vai girando já rápido. Muito dano ali para cima do Botalha. Ele cai. 3x2. O Chell não tem muita vida. Vai pegando a utilitária. É, desandou. Torcedor aí da Imperial. Desandou. Torcedor do plano. Aí está rica. Vai pegar. Cara, essa vertigo é dura. Essa vertigo é dura. 4x0. Uma glória. Pra Basica. Muito obrigado pelos 4 meses. Viu? O Pedro. eu te amo, 20 meses, o Thiago Benítez, o Russo 2k e 20, o Femais, 19 Flamengo, 17 Isuros, então o Flamengo aí avançou, né, o Flamengo conseguiu aí, a vitória vai jogar contra a Tropicals, e aqui as trades são boas para o time do plano, olha o Fallen, o KNG cruzou a smoke, né, o Fallen se aproveitou, 3x3, tem ainda o Vinão no Bomb B, é, 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 aqui primeiro, com um round aí, que vai voltando o time da Imperial, 2x2, 37, 7 segundos, e vai em cima do Pino, que não vive um excelente momento, né, não tinha conseguido matar ninguém, o chat já estava charopando na do Linguiça, e olha o Fallen aí, num Quick Shot, e ali também naquele duelo contra o Piriá, olha aí o cachorro do Tielo, o botalha chega, freg grátis ali para ele, e aqui estamos juntos, e aí guardou, é 5x2, não vai ter 7x1, cara, o Michel, pelo que você, é agora, não tem ninguém meio que para o Bomb B, é o J ali da base, junto com ele, chegou o Vini, ó, e agora, hein, olha, tirou o KNG ali do Cimento, o Fallen, pesca ele, a gaezinha, vai começar a cair a lista para um dos lados, Fallen, consegue a kill, Fallen, consegue a kill, Fallen, consegue a kill, tem, olha, que isso, calma Vini, calma, o Vini tinha matado só um naquele round, que eu tinha comentado, agora, já achou duas kills rapidinho, para cima aí do Hub e do Piriá, a marretada, velho, e é Serra, e é Maquita, ficou, né, Takaene, SHZ, Lab, Piriá e decente, uma molecada nova e jovem, olha aí, Tielo, e o time da Imperial, caramba, 2x5 aqui, de repente, KNG conseguiu uma kill, e o SHZ conseguiu duas, o Vini tá vindo, Boltália, pediu a flecha, a flecha veio, Boltália não conseguiu, KNG, por que trocas, tanto tiro, mudanças que tinha feito aí, entrou o Jota, agora, olha aí, KNG, três kills para o homem, uma glória, não, pô, mas para de passar pano, é duro, olha lá, olha lá, só existe o demérito, então, aqui o que vocês querem ouvir, é que o plano é horroroso, e a Imperial é o time mais horroroso, que não tá conseguindo segurar um time horroroso, esse é o consenso, então, sendo que um dos 3x5, tinha mais de minuto de round, para eles guardar mais de minuto, não, mas eu falei para vocês, hoje, eu não cheguei a ver os números 100%, mas tem mais gente assistindo esse jogo aqui, do que teve no Call e EG, e no Liquid Big, isso daí, pô, isso daí, isso daí eu tenho certeza, velho, esse jogo pode não ser uma final de major, mas que é um jogo melhor que Call versus EG e Big e Liquid é, isso eu avisei, velho, eu avisei, olha o Vini, olha aí, vem a HE, teve esse jogo aqui, tá rolando umas jogadas individual também, né, aquele 4 kills do Falle, olha o KNG, ele não para, ele não para, ele é uma besta enjaulada, velho, KNG, ah não, é o Decente, mataram o KNG, 1x1, decente, 8, 4, 3 kills, eu não achei tão bom não, velho, doideira, né, pô, inferno, miragem nu, que não é mapas bons, é real, estão testando, vetaram que nem o BT, olha aí, olha aí, estava 5x3, o Vini moscando, nossa, eles giraram, vai dar tempo, por que o Vini está no buraco, nossa, bomba plantada, meu amigo, 3x2, aqui, se perder esse round, vai machucar legal, velho, trade, 1x1, KN ou Boltalha, Boltalha ou KN, o Vini, ele viu o cano, ele viu, não, não viu o cano, ele viu o cano, não viu o cano, opa, tá sem kit, hein, tá sem kit, Sluxo 8, Fusion 4, Flamengo 5, Tropicals 1, Sharks 4, Meta BR 3, e aqui é bomba plantada no 3x5, cai, J, cai, o Fallen, o 3x5 já vira 3x3, vem a Molotov, o Cello consegue ali, né, num spray, meio, uma bala, uma bala, aí é só o decente, meu amigo, ele tomou tiro no pé, ele tomou tiro no pé, e o KNG sabe disso, meu amigo, decente 3x1, que que foi isso, senhoras e senhores, estão jogando pra, 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 retake, né, o time aí do plano, vai, quer dizer, estão jogando pra retake, nada, tem o hub, aí ó, o hub não, o lub, eita, a J consegue aqui, pra cima do KN, nossa, aí o Cello, também já contornou, sim, mais uma situação, de 5x3, o fiscal, de situação, já vai a loucura, aqui, hein, a bomba, tem, a bomba, tem, aí, o decente, ele quis marotar, olha, veitado, aí, aqui, esse round, é um bom round, da Imperial, e aí, 11 a 5, temos um hueco, porque eu não sei, o plano, eu fico, tipo, eles, eles contratam, eles, eles não estão pagando, muita multa, né, eu acho que eles estão, no meio que no rolê, tipo, pegar os jogadores, que estão meio free agents, né, pagou multa, Jopa, consegue, as kills, 3x3, caiu Jota e Fallen, caiu Lub, e SHZ, ué, é de chumbo, Boltalha, de chumbo, é o homem de ferro, saiu fazendo barulho, o Boltão, foi punido, 3x2, não tem, aí, nada, para atacar o time da Imperial, e o time do plano, também, não tem nada, para atacar, não tem smoke, não tem molotov, vai ser na base da bala, ó, bala, que isso, mano, Tchelo, ele atira forte, né, olha aí, 11x7, tem jogo, Vini, Tchelo, tá louco, jogão, olha o Boltz, aí, olha o Boltz, aí, olha o Boltz, fala do Boltz, sim, esse Mandalorian, é bom, é bom, né, eu não, eu não, eu não assisti assim, mas eu, é bom, né, e mais uma kill aí, para o time da Imperial, terceira kill da Imperial, e aí, é 11x8, terroristas ganhou, aí, colou, velho, jogo ainda em aberto, jogo ainda em aberto, round importante, ele tá com a diferenciada, é o nome da AWP do KM, está com a diferenciada, que isso, Jota, nossa, ainda quase levou ali o segundo, tirou ali no, né, o Jota botou pressão no KN, mas o KN não chamou o backup, o KN não chamou, era um fake, tá bom pro plano isso aqui, hein, tá bom pro plano, caiu o Tchelo, caiu o Fallen, vai caindo o Vini Boutalha, é só o Jota que tomou o tiro, cara, mérito aí do KNG, que sustentou a posição ali, não chamou o backup, falou, deixa comigo, é fake, fica no Bombe B, o plano 12, Imperial 8, leitura, né, leitura, não só a Imperial, na melhor de um, quem perder tá fora, a única, a única partida que não é a melhor de um, é a final, a final vai ser melhor de três, já caiu, né, o Tchelo, boa trade, Jota, mas aí vem uma boa trade também do decente, fica 3x4, ó, C4 passou pro Bombe B, não precisa jogar, ou vai jogar, o Vini jogou, que isso, o SHZ, aí o SHZ botou a ordem na casa, conseguiu as kills, é só o professor de AW, o time da Imperial, perdendo esse round aqui, quebra, e aí a gente tem um 13x8, o Fallen não pode ir, né, o Fallen vai ter que, mano, ele tá com zero de dinheiro ali, um salvo pro Maldineira, 22 meses, o Biel Meleiro, o Rodit B, o Tweet Malim, o HK Johnson, tamo junto, velho, não, pô, começam protestos aí, das torcidas imperiais, velho, começa aí protestos, torcedores, calma, na trocação de tiro, os meninos tão, tão, tão tranquilo, olha aí, pro Bombe B, Piria, levou dois, tem ainda com ele ali, tá junto com ele, agora, decente, 3x2, um de HP no J, cai os dois, meus amigos, aqui acabou, 24,9, cara, aqui, ó, o time do plano, é um round, agora, P250, KN, a N tomou um tirinho ali no pé, de aviso, vai chegando a rapaziada, já em filera, um, dois, três, quatro kills, estamos num 4x4, cai o decente, OT, OT, GG, inacreditável, cara, 5x4, vai ter, cara, difícil aqui, dificílimo, ó, ó, aquela, ah não, não é essa daí não, que vazou, né, no vlog, vazou no vlog do, da Imperial, eles fazendo, umas Molotov na Vertigo, trocando uma ideia, né, ó, tá na mão aqui do Lubb, nossa, HE, ué, HE foi TR, no pé do TR, o Lubb matou o Jota, o Fallen devolve, o SHZ, tá ali coladinho, nossa, o Fallen pegou aí, um pouquinho aí, de pedagem, consegue a kill, uma kill aí pro SHZ, o Vini consegue, 2x2, Vini, Fallen, Fallen, Vini, o KNG vai abrindo, caiu, o professor, tá tudo na mão do Vini, meu amigo, indy papo, Tchau, 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 Tchau,